A Nova Latina tem produtos nacionais e importados para você criar ambientes com personalidade. São persianas, tapetes, carpetes, passadeiras, capachos, papéis de paredes, além de uma enorme variedade de pisos laminados e vinílicos. Ligue para a gente, o orçamento é gratuito. Nova Latina, Avenida Pedro Adams Filho 4220, fone 3527-3227.